Você sabia que Marilyn já namorou um ex-presidente americano? Marilyn Monroe, nascida norma Gianni Mortenson, foi uma das maiores estrelas de Hollywood da década de 1950. Ela nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 1º de junho de 1926 e cresceu em um ambiente instável. Sua mãe, Gladys Baker, era mentalmente instável e Marilyn passou boa parte de sua infância em lares adotivos e com familiares. Em 1942, aos 16 anos, ela se casou com um vizinho, James Dougherty, mas o casamento acabou em 1946. Em busca de uma carreira como atriz, ela assinou um contrato com a 28th Century Fox em 1946 e mudou seu nome para Marilyn Monroe. Marilyn estrelou em vários filmes populares, incluindo Os Homens Preferem as Loiras, 1953, O Pecado Mora ao Lado, 1955, e, Quanto Mais Quente Melhor, 1959, ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical por suas atuações em Sammy Like It Hot e Buzz Stop. Embora Marilyn tenha alcançado grande sucesso em sua carreira, sua vida pessoal foi marcada por dificuldades e tragédias. Ela teve vários casamentos tumultuados e um histórico de problemas de saúde mental e dependência de drogas e álcool. Uma das polêmicas mais conhecidas envolvendo Marilyn foi sua suposta relação com o presidente John F. Kennedy. Embora nunca tenha sido confirmado, muitos acreditam que ela teve um caso com Kennedy, bem como com seu irmão, Robert Kennedy. Marilyn também enfrentou críticas por suas escolhas de vestuário e comportamento sexualmente provocativo. Ela foi frequentemente retratada pela mídia como uma figura sexual, o que muitas vezes obscureceu sua habilidade como atriz. Em 5 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles. A causa oficial da morte foi uma overdose acidental de barbitúricos, embora haja muitas teorias da conspiração sobre sua morte. Apesar de todas as polêmicas e tragédias em sua vida, Marilyn Monroe permanece um ícone cultural e um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Sua beleza, talento e personalidade cativante continuam a inspirar e fascinar as pessoas em todo o mundo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!